Olá Mota, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, eu sou Pedro Fernandes E já agora deixa eu dizer, se por acaso não verem uma parte extensa completa, melhor, desse rostinho bonito Eu peço muita desculpa porque tenho que manter o microfone à altura perfeita Na altura da boca, para o som sair muito melhor Reparei que as pessoas têm dito que o som está cada vez mais ruim E só agora eu notei que esse microfone é meio assim, quanto mais perto eu tiver, melhor ele soa Soa Ah, bom, então malta, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Felipe Neto Esqueci essa parte, claro, não posso esquecer, senão não me julgam nos comentários Mas hoje a gente está aqui no canal do meu xará, Gabriel Monteiro E já agora acho que vai ser um prazer imenso estar aqui no canal dele, reagir direitamente Porque na realidade nunca vi nenhum vídeo dele Ele é meu xará, eu sei, de Gabriel para Gabriel, a gente se entende muito bem, mas antes de ir lá no seu De pintar, cantar trombeta para a gente se ver É uma decisão, um bom rapper, um bom cantor Eu sei muito pouco dele, pelo que eu sei até agora é que ele é policial Mas não sei se é policial, civil, policial, militar Acho que aí nos comentários durante o desenrolar do vídeo eu vou perceber isso Mas tudo bem, vamos ao vídeo que é a parte que mais nos interessa, não? Beijão O celular de quem? Não sei Não sabe? Você já chegou a ver aquele cara ali? Não, não vi não Vamos fazer o seguinte, então? Devolve para o dono o celular Ué, como você sabe o que é dele? O que é isso, cara? O que é hoje? O que é hoje? Nada Será que isso tudo não é fake? Ou seja, acho que ele planeja muito bem Eu acho que o roteirista dele deve ser excelente demais E também para... Cara, não vale a pena não julgar o vídeo pela capa espontânea de ouvir Mama Eu desconfio que você está no erro Está no erro? Não, eu procurei de quem? Ah, não tinha apreendido Do lado de quem? Não sei Não sabe? Você já chegou a ver aquele cara ali? Não, não vi não Vamos fazer o seguinte, então? Devolve para o dono o celular Ué, como você sabe o que é dele? Pô, para devolver para ele Eu falei para devolver para o dono E como você sabe que ele é o dono? Você vai ver o cara aqui do meu lado Falar aqui Ele é grande, parece que tem mesmo músculo O tamanho do braço dele, ó Em comparação ao ator É... Ao... Vamos dizer, inocente Do lado Ele falou o quê? O que você falou para ele? Nada Por que você pegou o seu lado? Estava caído ali no chão Você viu De onde caiu Mas fala aí, cara Mas fala aí, foi sem querer? É, safado a gente coloca Depois me processa Epa, depois me processa Não ligo não Mas o que você fala para o pessoal do YouTube? Essa é a atitude correta? Vergonha, né? Tudo combinado, né? Você então combinou comigo Para ser de otário no vídeo? A saída dele é falar que o vídeo é combinado Mas quem caiu... Será que eu devo acreditar que o vídeo não é combinado? Foi ele É combinado o vídeo, guerreiro? Estamos juntos Valeu Você pode ter essa admiração do povo É só ser honesto Não precisa ser desonesto não Para vencer na vida Não é desonesto não Viu o celular caído ali? Não vi de quem era Você viu? Não vi quem era Você viu? Está no vídeo Está no vídeo Você vai ver lá, tá? Manda um abraço para o pessoal aí do vídeo Valeu Atitudes assim Fazem com que a nossa população sofra Nós devemos ser honestos Em toda situação Muitos outros foram honestos E não adianta ele falar que não viu De onde veio o celular Porque ele viu E segundo A reação dele Inconsciente de devolver para o dono Só ratifica Que ele realmente viu Não vale a pena mentir É melhor reconhecer o erro e melhorar Só assim a gente faz uma sociedade melhor Uau Vamos ver qual vai ser o comentário Devolver o telefone Tudo E aí, beleza? E aí? E aí, tranquilão? Quero saber o seguinte Você está pegando o celular dos outros então, né? Tá maluco Beleza, irmão Tá trabalhando? Vendendo a bala Vou começar agora Porra, irmão Maneiro Trabalha quanto tempo aí vendendo bala? Um, três, três, quatro Tuando, mano Pô, legal, irmão Nós Nós trabalhadores, nós Gostos de roubar, não tá maluco Se eles tivessem correndo Eu ia atrás dele, rapaz Pô, bacana Fazer o certo pra Deus abençoar, né? Legal Irmão, o que você acha dos caras Que em vez de estar trabalhando Estão se aproveitando Pegando coisas dos outros? Ele tá maluco Ele tá preso Quem rouba, quem mata É preso, morre Tá maluco E aí, tudo bem? Quando Estamos juntos? É, você trabalhar, meu Tá ligado, não tem jeito Vim abrindo minha caixa agora no caminho Tá tudo cheio Pô, bacana Quanto que vale aqui um doce seu? R$2,00 R$2,00? E quanto que vale a caixa toda aí? R$24,00 R$24,00? Cada uma Cada uma? Eu vou vender essas três caixinhas mesmo Porra, bacana Amanhã eu vou vender cedo Vai chegar cedo? Você tem filho, filho? Tenho um casal Um casal de quantos anos? Meu menor foi de seis anos e meio Minha menina Eu fiz novembro, quatro anos E ela E você acha que seus filhos vão se orgulhar Ao ver esse vídeo? Do papai indo trabalhar Na frente do shopping? Ele já sabe já Que eu trabalho assim É Da honestidade Claro Eu ensino a eles Qual o nome do seu filho e o nome da sua filha? Meu filho é Tyson E a menina Qual o recado você deixa aí pra eles? Opa Meus filhos Eles já estão só pros filhos Atribam Me roubar Me matar Estudar Jogar bola mesmo Fazer coisa certa Vou comprar sua caixa Vai hoje mais cedo pra sua família Porque Irmão Você é merecedor E seus filhos Têm Um pai exemplo Hoje Faltam jovens De 27 30 anos Que tem ali Dois, três filhos E tem um bom exemplo Tem uma boa postura Tem muito genitor aí Fazer filho Sinceramente Até os rapos fazem, né? Contudo Quantos pais saem hoje Pra trabalhar Afim de educar os seus filhos? Poucos É Infelizmente Eu esperava que Ser tudo fake Tudo enrolado Mas Pelo visto A gente tem toda a razão No mundo Vários Mas tem mais que não estão Meio entre os filhos Mas fazer o que? Já teve algum amigo seu Criado com você Mesma educação Mesma condição financeira Que foi para a criminalidade Se ferrou E a família ficou sofrendo? Valeu a pena? Não valeu, né? Vou comprar aqui então Valeu, irmão? É cara Foi muito bom E é muito bom ver pessoas Que ainda existem Pessoas Honestas Chega Acho que eu vou ver Isso mais tarde Ou se não Vai se ferrar Não Deixará para xará É o tal de unido Tua conquista Tua luta Mas Ficamos por aqui Me enviamos um próximo vídeo Tchau Tchau